Olá pessoal, eu sou o Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo Pessoal, olha o tamanho desse frango, pessoal Um franguinho, tá iniciando, tá saindo os esporão agora Vou aproximar mais pra vocês verem Deixa ele parar, pessoal, não dá pra ver direitinho Olha lá, pessoal, só tem o sinalzinho, ó Mas olha o tamanho desse galo, pessoal, olha aí, que coisa mais linda E o detalhe, pessoal, é que ele é filho lindo e gigante com uma galinha do topé E ele saiu um mestiço de índio gigante com topé E bem grande, pessoal, olha aí, olha as canelas desse bicho ali, ó Coisa mais linda aí, pessoal Tem também aqui duas irmãs dele, muito grande também, ó De topé Filha de índio gigante também, certo? Tem outra aqui que eu vou mostrar pra vocês mais de perto Que ela tá aqui empuleirada Olha o tamanho dessa monstra aí, pessoal, ó Que coisa mais linda Olha que topetão dessa franga aí, pessoal Uma franguinha Tem uma dessas duas que ainda não iniciou a postura não, certo, pessoal? Mas olha só que coisa mais linda aí, pessoal, ó Olha que franga linda Olha que coisa mais linda aí, pessoal Muito bonita, é ou não é? E esse frango, pessoal, que ainda tô apostando que ele vai crescer bastante, certo? É uma pessoa bem interessada em comprá-lo E eu tô na dúvida se vendo ou se continuo com ele, certo, pessoal? Porque o espaço que eu tenho é pequeno, pessoal E a gente, às vezes, tá com um bicho muito bonito Mas por espaço ser muito pequeno Às vezes a gente acha melhor desfazer dele Passar pra outro criador que tem um espaço maior Pra o bicho ficar mais à vontade Então, a minha vida aqui é produzir e passar pra outros Porque o meu espaço é muito pequeno Mas com fé em Deus Um dia Deus vai me abençoar mais do que já abençoa Não é reclamando, não, pessoal Porque todo dia Deus nos acorda E isso aí já é um milagre na nossa vida, certo? Mas um dia Deus vai me abençoar mais ainda Pra eu ter um lugar bem grande Pra eu criar meus bichos E mostrar pra vocês Todos eles no seu potencial máximo Solto num espaço bem grande Pra vocês verem aí Que lindeza, pessoal Porque daqui desse frangão aqui Eu ia conseguir ir misturando E aperfeiçoando mais e mais ainda Juntamente com essas frangas Olha aí, pessoal Que monstro, ué Olha aí Que coisa mais linda Essa franguinha do topete É um detalhe, pessoal Elas não vêem aqui à frente, não Só vêem na lateral, ué Tão grande o topete é Vocês viram bem aí, pessoal Você pode topar na crista dela Que ela não vê, não Ela não enxerga na crista, não De tão grande que o topete é Certo? Então, desses três aí Eu tô falando desses três Porque tem outro aqui Tá até se alinhando pra pôr Também é mistiça de índio gigante Com híbrida Essa daqui é com híbrida Mas também muito grande também Então, desses três aí, pessoal Eu ia conseguir chegar Num padrão muito forte Muito bom Inédito Que eu ainda não vi aqui Pelo menos aqui no estado Eu ainda não vi nenhum índio gigante Com topete Eu poderia até conseguir Um índio gigante Barbela de boi No padrão e com topete Que pra mim ia ser sensacional Não sei se outros criadores Iam gostar Mas pra mim ia ser lindo demais Então é isso aí, pessoal Mostrar pra vocês aí Essa raridade Bicho muito lindo Muito grande Um franguinho praticamente Certo? Tá iniciando a cantar agora Mas olha o tamanho desse bichão Quando ele se estica, pessoal Ele dá bem alto mesmo Se brincar Ele já tá mais alto Que o teu pai Certo, pessoal? O pai tinha um metro e cinco E ele já Franguinho Se brincar Já tá maior do que ele Olha o monstrão aí, pessoal Olha que coisa mais linda Ah, pessoal E ele tá meio sofrido Porque eu tinha aqui Um pescoço pelado E o pescoço pelado Tava batendo muito nele Eu vendi o pescoço pelado ontem E agora que ele vai começar A pegar corpo Porque ele praticamente Tava surrado Um frangão surrado Porque tem três galinhas E tinha ele E o outro galo Aí é isso aí, pessoal Vou mostrar pra vocês também O lote de pintinhos aqui Esses aqui já estão Quase vendidos Na verdade são os franguinhos Certo, pessoal? Já estão quase vendidos Eu vou passar pro lado de lá Pra mostrar pra vocês Olha aí que coisa linda Esses bichinhos também Eu vou passar pro lado de lá Pra mostrar pra vocês de perto Só um instante aí, pessoal Olha aí, pessoal Como já estão bonitinho também Esse lote já tá praticamente vendido Vocês veem que o espaço é pequeno Então não dá pra ele ficar Muito mais do que isso aí Eu até já deixei Alguns lotes Mais tempo do que esse Porque era isso tudo aqui aberto Certo? Mas como eu Agora resolvi vender eles Mais pequenininhos Tipo esses aí Então Não dá pra esperar Mais tempo do que esse aí Certo, pessoal? Porque a partir daí Eles já começam a se beliscar Porque o estresse Começa a ficar grande Muitos Em pouco espaço Então não dá certo Ou cria menos Ou então Tem que ser pouco de tempo Não pode demorar Certo, pessoal? Então é isso aí Eu crio eles O primeiro mês Eu dou ração de crescimento Inicial Depois ração de crescimento E na Primeira quesena Do segundo mês Eu já começo a acostumar eles Com Quirela, xerém Como você conhecia aí? Bom, é isso aí, pessoal Mostrando aí o monstrão Pra finalizar esse vídeo aí Se vocês gostaram aí Curta, compartilhe Se inscreva aí no nosso canal Pra estar ajudando Um forte abraço Fiquem todos com Deus Lembrando que toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Jesus Tchau, pessoal Valeu